Mais um vídeo aqui pra gente conversar hoje sobre quadro de visão, quadro de visualização, como eu faço meu quadro da visão Tem gente que chama Vision Board, a gente que chama quadro da visão, quadro da visualização, quadro dos desejos, quadro dos sonhos, o quadro da letração Seja lá qual nome você deseja chamar, eu vou explicar pra vocês como fazer um quadro da visão que funcione Tem dois vídeos aqui que eu já falei duas coisas, ou até mais, que eu já consegui com quadro da visão que eu vou deixar linkado aqui Só não vou mostrar o meu, porque senão vocês vão saber, as próximas coisas que eu tô querendo não vai ter graça depois de contar no canal, né? Ou talvez sim, vou pensar no caso, se vocês quiserem que eu mostre alguma dela pra vocês terem certeza que veio do quadro de visão mesmo e vai acontecer Vocês me avisem, que eu mostro duas delas Mas gente, é isso, como fazer um quadro de visão que funciona? Primeira coisa, vamos fazer dois pontos A primeira coisa, você tem que decidir se você quer fazer um quadro da visão em papel Se você quer fazer um quadro da visão com colagens de revistas Ou se você quer fazer um quadro da visão de digital Digital que foi a forma que eu fiz, né? Então, como vai funcionar esse quadro da visão? A primeira coisa que você tem que saber É decidir aquilo que você quer Ah, e quantas coisas eu posso colocar? Você pode colocar quantas coisas você quiser Mas o que eu sugiro pra vocês é que seja no máximo 10 coisas Não coloque mais que 10 porque senão vai ficar muito confuso Assim, vai dar mais trabalho Então coloca 10 e vai acontecendo, você vai tirando e põe no outro Assim fica bem interessante Então tá, primeiro decidi as 10 coisas Ah, decidi 10 coisas, beleza Vamos dizer que nem aconteceu comigo Ah, eu quis um iPhone Então eu vou pegar uma foto do iPhone que eu quero e colocar lá Mas tem que ser uma foto que simbolize Me traga um sentimento, uma imagem, uma visualização Alguma coisa assim que tem relevância pra mim Não posso pegar qualquer iPhone lá e colocar a mesma coisa Por exemplo, que era um iPhone O último iPhone que lançou aí Eu vou lá e coloco o primeiro iPhone que foi feito Não tem lógica Tem que ser uma foto daquilo que você quer Mas tem que ter a ver, tem que trazer um sentimento De já ter aquilo, uma felicidade, uma alegria, alguma coisa Fiz isso e já decidi pegar as 10 imagens Beleza, depois você vai deixar esse quadro Num lugar que você possa estar vendo sempre Então caso você visite, por exemplo Ah, eu fico mais em casa no meu trabalho Então você tira uma foto e coloca na capa do seu celular Ou deixa no seu celular pra você ficar olhando direto o quadro Ah, na minha casa eu fico mais no meu quarto e na sala Então, coloca no quarto e na sala Na sala você fala assim Mas não quero que os outros vejam Ai, não moro sozinho, não sei o que tem, não sei o que tem Aí você não coloca na sala Ou você coloca um pendurável A hora que vai vir alguém Tira, guarda Sai, a pessoa põe de novo Então assim, porque você tem que ficar vendo direto Que é muito interessante você ver que vai ativar E a hora que vem não pode pensar Ai, não tem ainda Não, você tem que pensar Gente, já tá próximo Já consegui, já tem, é meu Nossa, é isso que eu quero mesmo Olha Sabe, tem que ativar essa sensação Porque é isso que vai criar O legal do quadro é que vai estar sempre aquela imagem na sua cabeça Então seu subconsciente vai entender que você quer aquilo Outra coisa que é um ponto importante Que você tem que fazer também sobre o quadro de visão Você não pode Que eu vejo que muita gente faz errado no quadro de visão É colocar coisas contraditórias também Não é interessante Por exemplo, ai, que era um iPhone Que era um iPhone 7 de 32GB E um iPhone 7 de 128GB Meu, primeiro você tem que conseguir um, né Senão vai ficar contraditório O universo vai falar Ai meu Deus, e agora? Ele não decidiu qual que ele quer Ao menos que seja um de cores diferentes Você mesmo sabe, eu não acho interessante Eu acho que você tem que colocar coisas assim Mais certeiras, diretas Lembrando que tem que ser uma coisa fácil Tem que ser uma coisa que não vai te estressar Uma coisa que vai te trazer uma vibração positiva Uma alegria, uma coisa assim Pra você conseguir fazer da melhor forma Outra coisa que eu vejo muita gente também fazendo errada Em quadro de visão De visualização É esquecer, né De sempre estar voltando no quadro Ver se as coisas já aconteceram Assim eu falo sempre Não é todo santo dia Mas assim, sabe Você tem que estar sempre visualizando O fim do quadro Legal você colocar também Que tem essa dica no segredo, né Do cara que fez Ele colocava o quadro assim A hora que ele acordava já via Então é interessante também Vocês fazerem isso Gente, não tem segredo É você ter colocado as imagens Que significa alguma coisa pra você Tem um sentimento positivo A hora que tá fazendo Toda hora que vê Pra ativar o negócio, né Você vai entrar Se você mandar uma energia positiva Pra o universo Pra que aquilo venha mais rápido Pra você Quanto mais você vibrar Alegria Alegria Paz e amor Gente, mais rápido as coisas vão vir Então essa é a dica Que eu dou pra vocês Sobre o quadro de visão Não tem muito segredo Então vocês comentem Se vocês querem Que eu coloque Duas próximas coisas Que eu quero Pra que quando aconteça Vocês realmente vejam Que funciona Comentem se vocês querem Se eu vou pensar sobre Mas é bem provável Que eu faça sim Mas aí gente Não tem segredo Quadro de visão E você A outra coisa Que também me veio Se você tá fazendo Um quadro de visão Não é legal Você misturar Muitas técnicas De eletoração Tipo, eu tô fazendo Um quadro de visão Aí tô fazendo 55 vezes 5 Não Assim gente Não pode misturar Muita coisa Porque senão Você vai cair Num No efeito zenão No efeito de dúvida Porque se você já Faz aquela técnica O universo Entendendo Ah, ele quer isso Eu já tenho certeza absoluta Volta no vídeo De soltar Não assistiu Ou seja quem Mas gente Sempre que eu falo Eu sei que essa intuição Se tá funcionando Para você Continue Se não tá Reveja Sempre que eu falo Se não tá funcionando Para você Reveja Reveja Que alguma coisa Tá errada Quando todo mundo Falando Desgravo Vai Ai Tem gente que fala Não funciona Pra mim Não funciona Rápido A vez todo mundo Funciona pra mim Não Tem que rever Se não é uma crença Se você não tá Fazendo errado O que que você Tá acreditando Essas pessoas Ao redor Você tem que rever Gente Que os mínimos detalhes Fazem toda a diferença Às vezes a sua manifestação Não acontece Porque tem Alguma coisa Que não tá Em congruência Não tá Em ressonância Com aquilo que você quer Então você tem que rever Gente Lembrando que Caso você queira Fazer uma consulta De coaching Comigo Ou um acompanhamento Ou uma mentoria Só você entrar em contato No meu whatsapp Que vai tá Na descrição Do vídeo Ou mandar um direct Pra mim no instagram Que eu te mando O número lá A gente conversa Por lá E tudo mais Então é isso gente E até o próximo vídeo